Então, pessoal, vou plantar essa rosa aqui, ó, perto de uma árvore. Essa terra aqui, ó, é meia vermelha, ó. Então, eu misturo essa terra preta aqui que eu compro, ó, pra ela ficar um pouquinho mais fortinha. Plantar a rosa aqui. Ó, essas casquinhas assim, ó, de... Coloco casquinha de pinos, coloco folha. E daí a terra fica bem adubada. Gente, eu coloco isso aqui, ó. Vermiculita expandida. Mantém a umidade da terra. É muito boa, cheia de nutrientes pras plantas. Coloco. Dou uma misturadinha. E daí venho com a plantinha aqui. Se eu consigo tirar com a mão só. Tá difícil. Uhum. Sai coisinha. Acho que vai ficar bem bonito aqui, perto dessa árvore aqui. Aqui já tem um dinheirinho. Uhum. Agora eu vou plantar as outras. Olha, gente, onde eu plantei a rosa amarela. Acho que vai ficar bem legal aqui perto da árvore. Aqui eu tenho umas bromélia, ó. As bromélia já estão florindo aqui, vindo a ástia dela. Olha que linda. Linda, né? Aqui tem outras bromélias. Olha. Olha aí, gente, como essa terra é bem vermelha, ó. Bem vermelha. Mas é boa pra plantar, só que... Daí tem que dar uma nutriente a mais pra ela. Vamos colocar a vermiculita. A planta se desenvolve bem e mantém a umidade. Olha, gente, que rosa linda. Olha só. Muito linda essa rosa. Vamos arrumar aqui pra plantar ela. Isso. Vamos encontrar ela aqui, então. Terto da tela. Tá. 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 Agora ela vai se desenvolver bem. Plantadinha. Isso aí. Vamos plantar um suspiro agora aqui. Vamos plantar. Ó, que lindinho. O suspiro laranja. Essa árvore fica tão linda depois. Gente, não sei aí, mas... Na cidade onde vocês moram aqui, a mudinha é dois reais. E vale a pena, porque daí compra uma, depois vai... Ela vai dando muitas mudinhas. Depois vai caindo a sementinha no chão. Vai dando muita muda. E fica muito linda. Tem várias cores. Aqui eu plantei ela, então. Vou botar mais uma terrinha. Vejam só. Eu compro essa terra preta aqui, ó. Tem 30 quilos, ó. Pago 25 reais. Bem barata, porque, gente... Ó, plantadinha. Põe, bota umas folhinhas secas aqui em roda, assim, pra proteger o solo. Se desenvolve bem. Olha aqui, eu tenho mais umas plantas aqui, ó. Fazendo um outro canteirinho aqui, ó. Pra botar minhas plantinhas. Olha que lindo. A orelha de Mickey. Vou botar o meu jardinzinho aqui na frente pra vocês, ó. Ó, aquele sapo ali, foi eu que fiz. As coisas, assim, de bichinho, assim, é eu que faço. Meus vasos. Ó, esse pocinho aqui, também foi eu que fiz, de pneu velho. Essa xícara aqui, também, foi eu que fiz. De onde eu plantei minha rosinha hoje. Minhas bromélia. Simplesinha, gente, ó. Minhas rosas ali, que tá pra florir. Aqui, outra bromélia, que eu plantei no tronco, ela. Lá tem o meu cacto palma. Ó, cheinho de flor. Estão quase abrindo, já. Isso aqui é um pezinho de pimenta, ó. Tem até uma pimentinha ali, ó. Aqui uma suculentinha que eu coloquei nesses troncos. Aqui minha jade. Plantinha que eu plantei há pouco tempo. Meus cacto. Isso aqui ainda tô arrumando, ainda. Fazendo ainda, ver. Decorando meus sapos feios ali. Mas é tudo eu que faço, gente. Tudo eu aproveito e faço, ó. Do cimento. Tchau, tchau.